Música Sejam bem-vindos à tomada de posse da Reitora da Universidade Europeia, professora doutora Hélia Gonçalves Pereira. Nesta ocasião, irá igualmente tomar posse à professora do Estudante, professora doutora Sara Souza. A nossa universidade quer ir mais longe e é por isso que nos mantemos focados na evolução e em posicionar-nos na vanguardia do ensino superior em Portugal. A Universidade Europeia é em si mesmo um exemplo de captação de ensino direto. Uma ilustração como o capital estrangeiro junto com recursos nacionais é central para desenvolvermos projetos que são mais invenciórios que são muito mais invenciórios daquilo que nós tínhamos na base do nosso projeto aqui em Portugal. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei. Proclamo, reitora da Universidade Europeia a professora doutora Elia González Pereira. A professora doutora Elia González Pereira. Afirmo, felenemente, que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito dos deveres que decorrem da Constituição e da Lei. Designo, em nome da entidade instituidora, provedora do estudante da Universidade Europeia, a professora doutora Sara Rodrigues de Sousa. A Universidade Europeia tem uma missão muito clara, de contribuir ativamente para a sociedade, desempenhando com elevados padrões de qualidade a sua missão de ensino, investigação e conhecimento. A Universidade Europeia tem uma missão de ensino, de ver o que está acontecendo com eles. A Universidade Europeia tem uma missão de ensino, e, em nome da Universidade Europeia, A Universidade Europeia tem uma missão de ensino e conhecimento. Obrigado.